Gente, olha aí, sinceramente, esse aqui é radical, viu? Esse aqui, esse aqui, sinceramente, pode que eu já voei com o Valdones. Aí no Ceará todo mundo sabe quem é o Valdones. Mas eu não sei aqui se eu, eu não sei se eu tenho coragem não, porque o negócio aqui é federal. Aqui é federal, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui um ângulo melhor. Deixa eu filmar. Gente, que coisa, hein? Tem cuidado aqui para o carro não bater o meu celular. Gente, o negócio aqui é sério. Olha, olha aqui, olha aqui. Meu Deus. Oh my God. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Que coisa, hein? Que coisa, gente. Olha aqui. Agora, a pessoa está lá em cima. Tem duas cadeiras vazias. E parece que tem duas ocupadas. Se eu tiver esse direitinho aqui... Não. As duas cadeiras estão vagas. Isso aqui é só uma demonstração. Caramba. É só uma demonstração. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. É, não tem ninguém, não. A gente tem aqui os preços. Olha os preços aí. Eu não sei se as moças aí vão. Eu não sei o que vão. O pessoal aqui no caso. Olha os preços. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tem outro aqui também, que é um elástico. Tem outro aqui. Só esperando aqui, olha. Só esperando. O cara tem coragem de subir aqui. É um cabo de aço. Deve descer lá de cima. A uma velocidade rápida. Enquanto é embaixo de 50 metros dessa torre. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Gente. Gente. Olha a altura. Olha a altura do bichinho aqui, olha. Sim? Eu não sabia se ela vai. Parece que ela não vai, não. Parece que ela não vai, não. Eu sou.